A polícia, a polícia, alô polícia, puta que pariu, será que tem que ser vindo atrás de mim, mano, que fodeu Fala rapaziada, começando em mais um videozinho pra vocês, e olha só o que eu acabei de achar, mano Tava procurando aqui na internet, alguma coisa de roleplay, olha o que eu achei, mano, Roblox roleplay, cara Eu vou tá deixando link na descrição desse roleplay aí, se você quiser jogar, o servidor é best, já tá vendo que esse cara é bem tranquilo, né Só as hashtags ali, não chegando no outro Olhei o cara, que porra é essa, roleplay em Roblox, cara, vamos dar uma olhada aqui, velho Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada por aqui, como é que é o roleplay Pelo jeito não dá pra conversar com voz, provavelmente a gente vai ter que digitar, os caras tão digitando igual um louco ali Deixa lá, fica eu vendo aí se quiser Relaxa, não, pá, tá uns caras ali muito louco ali Vamos chegar aqui nessa loja, essa aqui é a loja dos homens, vamos lá ver o que que é Rapaz, olha o tanto de roupa que tem, deve ser de graça isso aqui Ó, hatch removal, ó, remover aqui o cabelo Vamos remover o cabelo, então vamos dar uma olhada aqui, o que que tem de cabelo Tem até expressão facial, ó, como é que tá o meu Agora vamos pegar esse aqui, pronto, ó lá Aê, carai Ó, já tô vendo o meu cabelo ali, hein Ó o cabelo aqui, ó Pronto aí, ó Agora a gente tem que mudar a cor do personagem, mano Onde que muda a cor do personagem Você pode botar até um óculos aqui, velho Deixa aqui, ó, deixa aqui, ó Deixa assim Vamos aqui em cima Aqui em cima, ali em cima, ó Ali dá pra mudar a cor do personagem Olha o tanto de coisa que tem aqui, mano Dá pra você colocar Ai, porra, dá pra ter subido pelo outro lado Aê, mano, agora sim Agora tá parecido, ó Com o scroll você fica tirando o zoom, velho Foda Vamos ver o que que tem mais na cidade, ó Aqui é a loja de roupa A gente já deu uma mexida ali, mais ou menos, tá Aqui, tá a loja da Apple, cara Eu não faço ideia o que que tem na loja da Apple Vamos lá, dar uma olhada Loja da Apple Como é que a gente vai subir lá? Entrar aí Ah, teria na frente, tá uma porra, cara Dá pra você comprar o iPad, ó Tem um valor ali, ó Não sei se tem empresa aqui ainda A gente vai dar umas olhadas Eu não sei qual é a função disso aqui Tem mais andar lá pra cima Ali vai ser coisa pra comer, ó Porque aqui tem barrinha de fome Então você tem que ir lá dentro comer Escola, ó Ali tem escola Vamos dar uma olhada na escola O que que tem na escola Aí chegamos aqui na frente da escola Tá ficando noite Olha aqui, ó A gente vai entrar na escola Vamos escolher uma mochilinha aqui, ó Vou pegar essa da Nike aqui Pra chamar estiloso, né Aí, mano Agora sim, hein Mochilinha da Nike Vamos entrar aqui na escola Vamos ver o que que tem de dentro, cara Administração Aqui também tem o... Aqui também tem o... Acho que é o lugar aqui pros caras... Ah, aqui é o lugar pra estudar, ó Ó, sentei, pá Carai... Nossa, falta alguém dando aula aqui, né Eu acho que todo mundo já foi embora Eu tô na escola que tem ninguém, tá ligado Ó, aqui dá pra pintar, ó Esse cara senta aqui Vira o Van Gogh, tá ligado Só... Só artista, mano Dá pra comprar alguma coisa aqui? Isso aqui, será que a gente pega? Não, pega não Tá tranquilo É, a escola deve dar pra fazer alguma coisa, cara Só não sei o que que dá pra fazer, tá ligado Olha ali, mano Ali tem uma... Skate Park Vamos ver o que que é aquele Skate Park ali, velho Ó, lá no fundo tem o negócio da polícia Então, cê tá vendo Tem que combater crime aí, cara Deve ter como comprar arma, essas coisas Se você já jogou Roblox em roleplay aí, mano Dá uma dica aí nos comentários aí, cara Vamos ver, velho E se vocês gostarem aí Eu posso trazer Tentar trazer uma série de roleplay Nesse jogo, cara Ó, aqui tem uns skatezinhos Dá pra comprar skate, bicicleta Caraca, que louco, mano Ó Shapeon aqui, sinistro, velho Vamos lá em cima, lá Vamos ver o que que tem lá Olha só, rapaz Aqui é gigante área, hein Ali dá pra sentar E aqui em cima já é outras coisas Pô, ficou massa ali, velho Comprou um skatezinho, hein A pessoa ficar andando de skate aqui Eu tô com o dinheirinho ali, cara Mas calma aí, vamos ver O que que a gente pode fazer com esse dinheiro depois Eu pego um skate agora, mano Caralho, deixa eu pegar um skate Deixa eu ver um shape foda aqui Esse aqui não dá pra pegar Só dá pra comprar esse vermelhinho Que se dano, vamos pegar essa porra aqui Comprar Bora, aí sim Agora vamos botar aqui no chão Vai, tio Oh, louco Oh, até pula, mano Ah, não Calma aí, mano Dá um flip aí, mano Ixi Agora ficou top, hein Porra Andar de skatezinho aqui na cidade Vamos dar uma olhadinha aqui Que a gente pode ir agora, velho Aqui é a loja de ir pra praia Alguma coisa de praia Não, a cidadezinha não é muito grande não Mas dá pra fazer alguma coisa aqui sim, cara Eu tô sendo burro, que eu tô ligado Você já jogou aí Oh, dá pra comprar pet, mano Oh O bicho é muito rápido Que top, mano Cavalinho ali Vamos ver o que tem mais aqui na cidade Ah, só fechar aí Aqui dá pra gente comprar alguma coisa pra comer Pizza E os caralho a quatro E aqui é o hospital A gente é no hospital aqui Vou falar aqui Vou falar, vou falar Como é que fala aqui Tá ali, tá ali não Nem falo, tá ligado O que é isso? Parece que tem uma pessoa de outro país aqui também No servidor E o que é que eu vou em cima, cara? Sabe o que ali em cima é trem, mano? Acho que é trem Ó, dá pra pegar a via O que é isso aqui? Piloto Ah, licença, mano Dá pra dar licença de piloto aqui, velho Como é que é essa parada? Como é que sai agora Dessa porra Dessa porra Dessa porra Dessa skate, mano Como é que sai do skate agora? Rádio skate, porra Eu não sei como é que sai do skate mais, velho Que porra Deixa eu apertar Y I, quer dizer Não Tab Ah, Tab tira o negócio do canto ali Ainda bem Ah, que nem que tirar essa porra Homer Ó, alguém comprou essa casa aqui Então aqui tem como comprar casa também Então tem algum jeito de fazer Ah, não Ah, ticapum Tem algum jeito aqui de De arrumar algum emprego Pra arrumar dinheiro, cara Só não sei como, tá ligado? Eu não quero perguntar nesse chat Calma aí Vamos dar mais uma volta aqui na cidade O que que tem aqui, cara? Tem lá Lá era o local pra Tirar licença de aviação O que que é isso aqui? O que que tem ali? Ai, mano Eu quero sair dessa porra Como é que você sai, mano? Ih, rapaz Aqui tem polícia, mano Vaza, vaza Vaza, vaza Olha a polícia ali, velho Falou, policial Caralho A polícia, velho Tinha tanto de skate Tinha o negócio da polícia Que porra é essa? Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza É louco, mano A polícia tava lá do nada É, mano, não faço ideia Eu vou tá postando esse vídeo hoje mesmo Desde que eu tô gravando aqui Eu quero que vocês deixem nos comentários Se você joga isso aqui, cara Como é que joga, velho? Eu achei da hora, mano Dá pra fazer algumas coisas aqui sim, velho Os personagens em massa, velho Como que os caras conseguem dinheiro aqui, cara? Que é impossível Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar uma mensagem aqui Funciona Tem umas paradas aqui, velho Ó, isso aqui é o que? Isso aqui é gente tipo uma classe, tá ligado? Pelotinho House Dá pra você decorar a casa Animação Tem animação BLK Não faço ded Que seria isso Aqui é o Shopping Ah, dá pra você comprar Tipo, dinheiro do jogo, tá ligado? Ó, festa na mansão Ó, vamos lá Festa Tem alguma festa Tem alguma mansão aí, cara Vamos dar uma olhada na casa de alguém Outra de patinete ali, mano Que louco Ó, aqui que é lugar de festa, mano Cadê? Onde tá a mansão? Ah, polícia Ah, polícia Alô, polícia Puta que pariu Será que ele saia atrás de mim, mano? Fudeu Nossa, eu passo direto Posso direto Aí A mansão acho que é aqui, é É a mansão aqui, é Ih, cara Garrei Alô, socorro Socorro Nossa senhora Sem querer eu consegui sair, velho Puta que pariu Que skatezinho desgramado, velho Se você sabe também como é que sai de cima desse skate Deixa uns comentários aí, velho Bom, depois vou mostrar mais ou menos aqui a cidade pra vocês Eu não tenho ideia de como jogo isso aqui, cara Mas eu acho que dá pra fazer um roleplay aqui, velho Ó, aqui é pra comprar também, ó Não sei o que que é Acho que é casa também isso aqui, ó É casa, ó Vale 50 conto, ó Já tá zero? Como assim? A casa ficou zero ali, mano O preço da casa ficou zero Como é que pega essa casa? Não dá pra pegar Ih, aqui também ficou zero Que porra é essa? A casa tava 50 e agora ficou zero Alguém comprou É, não tem mais o que mostrar aqui não, eu acho Mas eu acho que dá pra fazer mais alguma coisa aqui Então O vídeo vai ficando por aí Ih, ih, ih Puta que pariu Olha que porra é essa, mano Ficou top isso aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí se você quiser ver alguma coisa desse jogo aqui E até mais Valeu, falou Tchau